Meus amados irmãos, como a Vitória Sousa é bajulada, idolatrada e ovacionada, pelo menos, pelos falsos profetas, enganadores e pelos lobos disfarçados de ouve-la. Meus amados irmãos, veja esse vídeo no momento que ela recebe uma suposta profecia, a exaltando, a engrandecendo. Eu gostaria, meus amados irmãos, de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Fique no vídeo até o próximo vídeo. É uma menina muito nova, foi Deus que deu público a ela, mas cabe a ela ser uma mulher de Deus ou não. O coração do homem é enganoso. Infelizmente, ela está indo para um caminho errado, para um caminho feio. E muitos da igreja o ovacionam, o idolatram, a louvam. Só falta adorar ela. Essa é a realidade. Eu já trouxe vários vídeos aqui da Vitória Sousa. Mas eu queria mostrar um vídeo aqui de um profeta, um suposto profeta, a exaltando no meio de todos dentro da igreja. Isso é abominável o que eu vou trazer aqui. Agora, antes de eu trazer esse vídeo, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, troco aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te convidar a você fazer uma renda pela internet. Preste atenção. Queridos amados irmãos, eu queria mostrar uma oportunidade para vocês que precisa fazer uma renda extra. Vivemos num mundo tão difícil que não podemos perder as oportunidades. E eu, como porta-voz da palavra de Deus, não posso deixar de apresentar essa oportunidade a vocês. Olha, aqui tem alguns resultados de vários alunos do Tom Dimas, um grande amigo meu. Ele tem ensinado muitas pessoas a fazer uma grande renda extra, de R$ 500 a R$ 1.200. Tem pessoas que conseguem R$ 3.000, R$ 4.000 ou mais. Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas. É um trabalho 100% seguro, honesto. E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele, nesse mês, vai participar de um grande sorteio de R$ 6.500. Agora, para tudo. Imagine você ganhando R$ 6.500 e ajudar muito, né? Então, não perca essa oportunidade. Eu vou trazer o Tom Dimas aqui para falar a respeito desse assunto. Chega, Tom Dimas. Olá, meus irmãos do Cristo Jesus Força Alfa. Paz a todos. Muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. E você que precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp, porque eu vou responder todo mundo. Ok? Deus te abençoe e eu estou no seu aguardo. Então, se você precisa fazer uma renda extra de R$ 600 a R$ 1.200 por mês, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. Ok? Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Eu vou estar colocando aqui, certo, esse vídeo na íntegra. E depois eu quero trazer aqui um colega meu, o Erickly Soares, falando a respeito desse assunto. Dando a opinião dele que é bastante coerente a respeito do assunto. Preste atenção aí, pessoal, o que ela vai falar. Olhem, festa. Olhem pra mim. Permanece aqui. Eu vou passar pro Pastor Leonardo. Eu vou pedir... Pastor, olhem por eles depois, fazendo favor. Tá bom? Olhem todos pra mim. Queridos. Já são meia-noite, é isso? O povo aqui do Rio gosta de vigília, irmão. Olha, o meu voo é de madrugada. Então eu vou sair daqui, vou ter que trocar de roupa, partir pro aeroporto. Olhem por mim, saindo daqui eu tô indo pra Recife. Recife, Natal, Natal Fortaleza. Temos uma demanda de agendas pra cumprir. Só um minuto. Todos que estão aqui na casa, só um minuto. Eu respeito o seu ministério. Cês sabem, eu sou o Pastor Marcinho de Carapicuíba. Eu tô desde 9h40 no aeroporto. E Deus fez um manta ali. Eu tô aqui incomodado, você tá falando? Deus falou assim, esse momento aqui é VIP. Eu escolhi a dedo quem deveria ficar até esse horário. Aqui dentro. Os covardes pegam a bolsa e vão embora agora. Você me conhece. Os covardes pegam a bolsa e vão embora agora. Eu coloquei um guerreiro na porta dessa igreja. Você tá falando aqui. E Deus falou, manda ela ficar aqui. E manda o povo ficar aqui. E manda todos que estão no altar ficarem ligados. Quem tá na galeria, fica ligado. Quem já aceitou Jesus, já sabe que o manta aqui é pra dar glória. Quem tá na cadeira, já sabe que é pra dar glória. Quem é covarde vai ficar de boca fechada. Mas quem é da marcha vai abrir a boca e vai gritar glória. Eu tava em São Paulo. Deus falou, pega o voo e vai pro congresso. Deu 9h40, deu 10h, deu 1h, deu 2h. O Renan foi lá e me buscou. Aí Deus falou, você vai lá hoje. Eu não queria vir. Aí Deus gritou, eu tenho uma revelação pra você. E uma revelação pra alguém aqui dentro. Deus falou, é minha assúria. Eu segurei quem eu tenho um negócio lindo pra falar com eles aqui. E Márcio, quem é da marcha vai abrir a boca e vai gritar glória aqui dentro agora. Eu sei que eu sou, desculpa, vocês sabem que eu sou assembleano. Eu não uso roupa assim. É semeano, eu tô igual você, assim bonitão, chique, né? Mas entrou um anjo aqui dentro e ele gritou pra mim. Eu tô segurando quem é corajoso e quem tem força de abrir a boca pra dar glória aqui agora. Eu tenho ordem ao meu anjo com a bandeja, Vitória. Alamaya. Eu tô apanhando igual você na rede social porque eu bati em alguém. Porque é melhor falar de iPhone, de água, do que levar droga. O teu ministério é grande. E ninguém segura o que eu tenho na tua vida. Eu te chamei pras nações. Eu te chamei pra coisa grande. E não adianta querer multar. Eu te quero desse jeito. Eu te uso desse jeito. Eu tenho mistério desse jeito. E não é pra parar de entregar revelação. Que eu te uso no... Minha ajuda não sou aqui que eu tô rouco. Alamaya. Eu te uso no manta revelação. Eu te uso no manta... Vocês viram aí, certo? Essa pregação. Ela tava já de saída, né? Ele foi mal educado ali, certo? Tomou a fala dela pra exaltá-la na frente de todos. Ó, eu vou deixar meu amigo Eric Soares falar a respeito desse assunto. Presta atenção. Você pode ver que a Vitória Souza, o Leone Relóis, disse que embora ele seja atletal e ele, do nada, com uma falta de educação enorme, uma falta de respeito enorme, tomou o microfone. Alô, o som? Que interrompeu a pregadora, interrompeu quem estava com uma palavra para começar suas profecias, para começar a falar o que ele não foi convidado para falar. No mínimo, ele deveria ter demonstrado respeito pela presença da menina que ali estava com o microfone na mão e não pegar o microfone e começar a falar. Isso aí, ele estava querendo somente se aparecer. Ele estava querendo somente pegar uma fatiazinha do bolo para poder se aparecer. Porque se você for olhar em congressos grandiosos, como os judeões, esse homem sempre está lá, esse pastor sempre está lá, pegando uma fatiazinha do bolo, passando revelações na hora que não era para ele estar passando revelações. Nos judeões ou em congressos, que tem pregadores famosos, acontece muito isso. Fede que não tem medo de entregar. Não ia errar mais. Tu disse, Senhor, é duro a batalha. Eu vi quando tu falou. Porque aquele telefonema do Inerrécia, do final 98, que te ligaram, te ameaçando, reminácia. Tu disse, Deus, é só por causa do evangelho. Eu vou lá agora, Teremaia, DSA, porque o código não é de Salvador, mas é do sul da Bahia, 71, Teremaia, Tébia. E disse assim, eu vou acabar contigo. Mas eu mandei o anjo ir lá em Goraci, e pegar aquele homem, chamado Arnaldo Nogueira, e eu vou dizer para ele, não mexa com o papel, porque eu levantei ele. Sempre tem um que quer passar uma revelação, sempre tem um que quer falar alguma coisa para poder aparecer. E aí, eu achei desnecessário ele chamar ela de covarde, porque ela apenas disse que tinha horário para ir embora. E realmente, pessoas têm horário a cumprir. Ninguém pode ficar, ou é obrigado a ficar no lugar, até o dia raiar, porque alguém quer que ele fique. E ao que me parece, esse pastor não era nem organizado, organizador do evento. Não era nem organizador, acho que da vigília. Se eu não me engano, era o pastor Leonardo Salles, da IPTM. Eu não sei. Mas olha que interessante, eu quero te chamar a atenção para uma coisa em especial. O final dessa profecia me chamou muito a atenção. Eu estou apanhando igual você na rede social, porque eu bati em alguém, porque é melhor falar de iPhone, de água, do que levar droga. O teu ministério é grande. Ninguém segura o que eu tenho na tua vida. Eu te chamei para as nações. Eu te chamei para a coisa grande. E não adianta querer mudar. Eu te quero desse jeito. Eu te uso desse jeito. Eu tenho mistério desse jeito. E não é para parar de entregar a revelação. Que eu te uso no... A minha ajuda não sou aqui, que eu estou rouco. Alamaia. Eu te uso no mando da revelação. Porque a Bíblia diz, ai daqueles que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor não esteja dizendo nada. Se o Senhor não está dizendo, não fala assim diz o Senhor. Mas o que me chamou a atenção aí? Ele está falando como se Deus estivesse falando através da boca dele. E do nada, aumenta o melhor no microfone, que aumenta o microfone porque eu estou rouco. Ele está falando, eu porque eu sou Deus e tal. Não lembro muito bem aqui agora, porque eu estou gravando aqui e depois que eu coloco o vídeo não vou lembrar exatamente as palavras dele. Mas Deus está falando, eu sou tal, tal, tal. Aí do nada, Deus dá um probleminha nas cordas vocais e manda aumentar o som para continuar passando a profetada. Eu não entendo isso. Uma certa feita, caiu alguém demoniado e eu fui expulsar o demônio que estava naquele jovem e comecei a expulsar e o demônio não saía. Aí eu comecei a expulsar e aí tinha pessoas segurando ele que se debatia, debatia, tinha pessoas segurando a perna dele, pessoas segurando os braços dele e do nada, a pessoa que estava demoniada grita, você está machucando ele. Ai, você está machucando ele. Tipo assim, o demônio falando, você está machucando o menino, o rapaz. Peraí, que demônio é isso? Que está preocupado com o estado físico da pessoa? Que demônio é esse que está preocupado com o meu estado físico? Ah, você não pode machucar. Pronto, vocês viram aí a declaração do amigo, do meu amigo Eric Soares. Faço as palavras deles a minha. É a mesma opinião. Eu não vejo esse homem como homem de Deus. Muitas profecias dele aí deixa a desejar. Isso com certeza foi uma falsa profecia, foi uma profetada. Ele foi mal educado, chamou ela de covarde e ainda mais engrandeceu ela ali, ovacionou ela no final. Agora deixa a tua opinião que eu quero saber, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Pois é, meus amados irmãos, como eu havia falado no início do vídeo, estamos vivendo em tempos difíceis. Por isso, sempre é bom ter um dinheiro extra. Você concorda comigo? Já quero adiantar para vocês que isso não tem nada a ver com pirâmides financeiras, jogo de azar, apostas ou algo que poderia te prejudicar. Na verdade, o que eu vou te mostrar agora é 100% seguro e confiável. Olha quantas pessoas estão ganhando dinheiro trabalhando em casa. Pois é, pessoal, se você tem interesse em saber como funciona, clica agora mesmo no link que está na descrição do vídeo e está fixado nos comentários. Vocês vão falar diretamente no WhatsApp do meu irmão Tom Dimas. Ele vai explicar tudo o que você precisa saber e, além disso, ele vai te dar um curso 100% gratuito de como você pode fazer uma renda extra trabalhando de casa exatamente na sua casa apenas com um celular conectado à internet. Tom Dimas é um grande amigo meu e ele vem ajudando o pessoal a muitas pessoas a conhecer essa nova profissão. Então, clica agora no link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixados e fale com meu amigo Tom Dimas. Além de ele te explicar como fazer a renda extra ele vai te dar um mini curso de graça para você começar ainda hoje. Então fale com ele aí no WhatsApp.